Oi galerinha, eu vou começar aqui, vou começar aqui já na, fazer uma faxinada aqui, limpar né, o local aqui, porque depois vai ser retirado o vaso pra depois instalar o ovo, tá? Então, enquanto isso, eu vou começar a faxinar pra ir adiantando, né? Pra ir adiantando o expediente aqui pro toio, tá bom? Deixa eu me preparando aqui, aí, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aí, nada mais, nada menos, né? Um banho de sempre, um produtinho pra limpar o vaso, deixa eu pegar o outro aqui, tá? Porque o outro eu vou precisar. Nada mais, nada menos. Oi, mim! E o outro produtinho, tá? Olha, gente, eu mostro assim pra não mostrar a cara do donadinho, né? Esse é de limpar dentro do vaso, tá? Ele é maravilhoso também, ele é bem conhecido. Ui! Me deu um pulo aqui, passou por cima da minha cabeça. Ele é bem conhecido aqui no Japão, tá bom? Ele não amarela a sua louça, tá? A louça do banheiro, ele não amarela. Ele é colocado por dentro, tá? Dentro do vaso. E esse aqui também é, tá? Esse aqui também é. E... Como? E uma... Ó, a curiosidade aqui no Japão é essa aqui, tá, gente? Aqui no Japão é usado mais, assim, aqueles lenços, lenços umedecidos pra limpar, tá? Pra limpar todo o vaso. Geralmente é assim. Não é aquela faxina, aquela faxinona, assim, pesada, porreta. No Brasil não, não é, tá? Porque no Brasil geralmente joga água, lava tudo. Aqui no Japão não é, tá? Não é. É uma faxina mais delicada. Então, a gente sempre usa esse tipo de lenço umedecido. Só que esse aqui não é apropriado pra isso. Esse aqui é um lenço de criança, tá? Lenço, né? Pra criança. Só que aqui em casa nós compramos esse tipo de lenço, né? Que é pra usar nos nossos bichinhos aqui, nos nossos cachorrinhos. O meu cachorrinho, a minha gatinha e tudo, né? A gente usa. Até mesmo, assim, pra gente usar no carro quando sai, né? É bom demais o lenço umedecido. E é de criança, nós não temos bebezinho, mas temos meus bebezinho de quatro patas. Então, como o meu lenço de limpar o vaso acabou, o meu papel, meus lenços umedecidos de bandeira acabou, eu tô pegando esse aqui, tá? Vou ver se ele não tem álcool, tá, gente? Porque é um lenço, né? Que é apropriado pra criança. A única coisa é que é umedecido e não tem cheiro, tá bom? Ele não tem perfume nenhum. Então, eu uso ele, assim, no vaso pra limpar. E aqui em casa, eu tenho também aquele, mas é com álcool que é pra limpar a mesa, as coisas, assim, de vidro. Então, eu não gosto de passar na tampa. Na tampa do vaso, assim, eu não gosto de passar, tá? Então, eu sempre uso lenços apropriados mesmo pra banheiro. Mas, como não tem, vai esse aqui mesmo, tá? Que é de criança, tá bom? Lenço umedecido de criança, mas não tem perfume nenhum. E eu uso esse aqui, né? Pra dar aquela limpezinha dentro do vaso. Uso esse aqui. Uso esse aqui. E um pouco de água. Um pouco de água. E vai minha flanelinha. Olha, gente. A flanelinha do Brasil, né, gente? Do Brasil não, mas parece, né? Tupazinho de luvas. E... E a minha escovinha. Tá? A minha escovinha. Tá bom? Então, isso aqui só que eu uso pra limpar o banheiro. Então, mamãe, eu já vou começando a tirar minhas coisas. Ô, Minha, você vai fazer a ajuda a mamãe? Viver, vai. Eu vou começar a tirar, tá, gente? Porque eu tenho que deixar o espaço aqui limpo. Limpo pro todo. Deixa eu colocar minha máscara. E... E mãos à obra, gente. É faxina, é nóis. Agora é dia da faxina no banheiro. Deixa eu colocar mais aqui, assim, né? Pra ver se vocês... Verem melhor. Focaliza melhor, né? Então, o primeiro passo, né? Eu vou jogar... O líquido. Ok? Jogar o líquido. Primeiro, eu vou dar uma descarga. Enquanto isso, eu vou jogar o líquido, o produto, e vou deixando agir, tá? Vou trazer aqui vocês mais pra perto, aqui. Não sei se dá pra ver, né? Ui! Ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto, gente. Coloquei, né? Agora eu vou tampar e vou deixando agir. Enquanto ele age... Cadê a tampa? Onde que eu coloquei a tampinha? Ui! Cadê a minha tampa? Ai! Cadê a minha tampinha? Perdi a minha tampa. Ah, tá. Achei. Ó. Tá? Enquanto isso, eu vou deixando ele agir. Maravilhoso, tá, gente? E esse aqui, como esse aqui é um pouco perfumado, esse aqui não tem cheiro, tá? E esse aqui é um pouco perfumado, então esse aqui eu já finalizo mais por último. Depois que eu lavar, né? Aí eu finalizo, tá? Então, ó, eu vou deixando ele agir, tá? Deixa eu colocar aqui. Ah, mas tá apertado demais. Ó. Eu vou deixando ele agir. Aí depois... Aí eu venho com minha escovinha... Eu venho com minha escovinha, né? E vou fazer toda a limpeza aqui dentro. Mas no momento eu não vou limpar agora porque eu vou deixar agir, tá? Enquanto isso, eu vou faxinando as outras partes. É só mesmo, só agora... Eu só quero mesmo, é só pra tirar a poeira. Só mesmo pra tirar a poeirinha, né? Ó. Aí eu começo, né? É mesmo só pra tirar a poeira. Ó. E ó que tem, hein, gente? Tem porque a casa, né? Fica fechada. E a poeira tá acumulando, né? Por mais que fica fechada, mas a poeira acumula, né, gente? É tipo assim... Eu vou limpar... Pra retirar, né? Só vou limpar a mesa pra retirar. Porque eu não sei se vai dar um fim nele. Ou se vamos guardar pra se tiver que fazer alguma coisa na casa, né? Pode usar em outro ambiente, tá? Eu não sei, tá bom? Mas no momento... Olha, gente, não tem sujeira, não, tá? Assim, não tem... É mais... É... É mesmo só pra... Vou dar aquela limpezinha. Vou colocar aqui mais. Ui! A curiosidade, né? A limpeza do Japão, né? É diferente, né, gente? Do Brasil, né? É uma limpeza bem... É uma limpeza bem diferente, né? É uma limpeza a seco, gente? Não tem assim que lava... Não tem que lavar roupa a seco aqui? Tem, né? A limpeza, vamos dizer, limpeza a seco, tá? É bom, gente? É muito fácil. É a maravilha. Você não precisa de faz nada. Você, ó... Tendo sua escovinha... Tendo produtinho desse... Outra marca que seja, entendeu, gente? E tendo os lencinhos umedecidos apropriados... Gente, tá limpo seu banheirinho, né? Tem os lencinhos perfumados, tá? Pra banheira, tá bom? É uma mão na roda, gente. É muito bom. Então, é tipo assim... É uma limpeza a seco, tá? Aí, depois, o toio vai desmontar todinho. Vai tirar daqui. Aí, mas, pelo menos, né? Tá limpo. A limpeza tá feita. Esses lencinhos também, viu? Também a gente acostuma, assim... Acostuma limpar o chão. Ó, gente. Eu tô usando aqui, mas... Depois ele acaba ficando pro banheiro, tá? Eu não... Não pego pra usar em outra coisa, não. Porque por mais que eu estou limpando aqui, né? Então... Não é bom usar em outra coisa, não. Já deixa mesmo. Já tô aproveitando pra cima aqui no chão. Então, já deixa mesmo aqui. Vou tirando, porque vai ter que abrir espaço, né? Então, já vou tirar. Vai ficar mais fácil na hora de entrar. Mãe, criança, você tá ajudando mamãe, né? Meu bebê... Ai, já senti calor. Tô sentindo calor com essa blusa aqui, mas eu vou sair lá fora. Então, não tem... Não posso tirar. Ai, calor! Nossa, que poeira, hein, gente? No piso aqui é branco. A poeira parece sujeira, né? Parece a sujeirinha. Chegando uma... Chegando uma ré aqui. Aqui. Que estranho, né? Olha a sujeira. Que estranho. Fazer limpeza. Uma baita de uma roupa dessa. Ai, que calor. Mas eu não vou tirar agora, não. Ai, meu Deus. Minhas crianças estão chegando tudo aqui, gente. Acho que é pra me ajudar. A Mi não sai de perto. De mim, né, Mi? E agora vem o John. Oi, John, John. Quer ajudar a mamãe, bebê? Quer? Ai. Ai, agora... Como eu passo a lençinha, eu vou passar essa... Essa planelinha aqui no chão. Porque ela é maior. Ó, gente, muito cuidado, tá? Aqui no Japão, principalmente. Tem desse tipo de franelinha aqui. Elas vêm, elas é baratinha, tá? Elas vêm no pacote. Tem várias cores. Elas vêm, né? Elas vêm em formato, assim, de rolinho. Tem amarelo, verde, vermelho, preto. Vermelho, preto, amarelo, branco, verde. Elas vêm no rolinho. É super baratinho, tá? Então, tem uma delas que solta tinta. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente a vermelha. A vermelha, ela solta tinta. Eu andei manchando uns paninhos meus e eu não sabia por que estava manchado. Aí eu vi que foi uma planelinha dessa, tá? Então, muito cuidado, tá bom? Você também encontra aqui em várias lojas aqui do Japão. E é super baratinho. No Hyakuen Shopping aqui você encontra, tá? Mas muito cuidado. É muito boa e baratinho, né, gente? Mas também tem, né? E você acabar, às vezes, manchando, né? Uma roupa sua aí. Porque, às vezes, sem querer querendo, acaba misturando com a sua roupa num paninho desse e acaba manchando, tá? Cuidado. Então, fica a dica aí. Tá bom? Ai, que calor. E pronto, gente. Agora, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, tá? Ó, não sei se vai dar. Ai, só falta o meu celular caindo, né? Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, tá? Ele tá agindo, ele tá todo limpinho, tá bonitinho, tá? Ó. Tá limpinho, bonitinho, nada de sujeira. Tá impecável. Então, aí agora, eu vou, né? Eu vou dar uma... Ai, aqui o ângulo ficou melhor, gente. Olha. Que beleza. Nossa. Então, agora, né, gente? Eu vou usar esse aqui. Ó. Tá? Agora eu vou usar minha escovinha. Tá bom? Ó. Agora, né? Ó, gente, essa... Ela, assim, é bonitinha essa escova, tá? Mas eu não aconselho muito, não. Assim, comprar, não. Elas não... Ela não entra bem, assim, na borda, tá? Dentro, não. Ó. Esse produto aqui... Ele... Ele já tem um... Com o salão. Ele é forte. Mas é um forte, assim, que não faz mal, não, tá? Ó. Aí, ele não faz mal. Mas, quando você põe, ele já age, assim, rapidão. É bom demais, gente. Economiza o tempo da gente. E sabe, né? Que a dona de casa... Ai, meu Deus. Eu que não tenho criança, né? Pequenininha, assim, né? Já pensou essas mãezinhas aí? Que tem suas filhas, crianças, na escola. Fazer... Ui! Fazer as tarefas de casa. Da dona de casa, né? Cumprir com as obrigações. Com as crianças. E levar pra escola. Preparar. Preparar a comidinha das crianças. Eu não queria estar na pele dessas mãezinhas, não, viu? Porque eu só tenho uma filha. E a minha princesa hoje está uma moça, né? Está com 24 anos. Está uma moça já. Então... Mas eu sofri muito também, tá? Quando eu era... Quando ela era bebê, né? Sofri muito, muito, muito. Aqui no Japão, né? Mesmo, até mesmo, pra trabalhar. E ao mesmo tempo, ter que levar ela pra escola. Buscar em escola. Ter que pagar alguém... Alguém pra ficar com ela. Assim, né? Nesse período aí. Até eu voltar do trabalho. Algumas horas. Pagar a pessoa pra ir. Buscar ela na escola. Na creche. Ficar com ela. E até eu voltar do trabalho, gente. Uma... Ó. Parabéns, né? Parabéns pra essas mãezinhas aí, guerreira. Tá, gente? Ai, meu Deus do céu. Principalmente aqui no Japão. Eu sei que em todo lugar, né? Todo lugar. Exige o cuidado pros nossos filhos, né? E temos as nossas preocupações como mãe, pai, né? E mais, assim, eu tiro o chapéu mesmo. Principalmente pra essas mãezinhas aí que são youtubers, né? Eu tiro o chapéu pra muitas aí, porque eu não vou citar o nome, não. Eu tenho várias aí que eu acompanho no canal, tá? Várias guerreiras aqui. Brasileiras. Várias brasileiras aqui que eu sei que é mãe aqui. Tenta trabalho dobrado e dá conta do recado, né? Dá conta do recado com... Olha, gente, aqui, ó. Pronto. Já olha como tá tudo. Só espuma. Só espuma. Então, né? Dá conta do recado e... Grava vídeos, né? Faz blog aí, o blog aí pro youtuber, né? Então... São guerreiras, ó. Nota... Nota 10. Sei lá, nota 10 não. Nota mil, nota cem, nota mil, né? São mulherzinhas guerreiras, tá? Eu não queria estar na pele delas, não, gente. Minha fase já passou. Só que quando passou, eu não era youtuber. Não é que, assim, eu me considero um youtuber. Estou começando agora, tá? Começando agora. Mas... Né? Parabéns pra essas mãezinhas. E é isso aí, gente. Ó. Pronto. Agora... Né? Agora, como eu lavei... Agora tá limpinho, tá? Tá limpinho. Tá limpinho. Ó, eu cortei meu dedo esses dias aí, fazendo faxina aqui no banheiro. Aí eu lavei isso aqui. Nossa, quando eu passei a bucha, eu cortei meu dedo. Isso aqui, ó. Até pra pegar ele sem nuva é um perigo, tá, gente? Muito cuidado pra uma casa que tem criança. Tá bom? Muito cuidado. Porque às vezes a criança acaba usando o vaso. E às vezes quer acabar até ajudando a mãezinha aí. Quer fazer uma faxina. Muito cuidado. Porque isso aqui, ó. Ó. Esse aqui... Esse é plástico, lógico, né? Mas esse aqui é um metal. Isso aqui corta. Ó. Só em pegar... Eu cortei meu dedo. Só em segurar assim, tá? Ele tava sem nuva, só cortei meu dedo. Tá bom? Então, muito cuidado aí, mamãe, que venha, né? Uma coisinha dessa de faxinar o banheiro aí. Muito cuidado com seus filhinhos, tá? Pronto. Agora, gente, como vocês estão vendo, ó. Faxininha. Pronto, pronto, pronto. Aí agora... Vou só dar um acabamento aqui. Mais uma vez aqui, né? Ó. Tá limpinho, gente. Limpinho mesmo. Nada de sujeira. É porque deu umas... Ó. Ó. E aqui tá fechado. Não tô ligado. Não liguei o ar aqui não. Pode fazer barulho no vídeo, tá? Ó. Tudo limpinho. Ali, como eu passei aqui, né? Aí eu já uso outro lencinho. Eu uso outro lenço. Porque é a parte de dentro, né? E o lenço que eu uso... Esse não, tá, gente? Mas o lenço que eu uso, apropriado pro banheiro, ele você acaba usando, você põe ele no vaso. Não precisa você colocar na sua lixeira, não. Você já põe no vaso, tá? Agora, esse aqui, como é um lencinho novo que eu acabo de pegar, né? Eu passo na borda de cima. Pronto. Né? Que é onde que vai a nossa buzanca. O nosso bumbunzinho, né, gente? Falar bumbunzinho que é mais bonitinho aí. A nossa poupança. Pronto. É usar sem dó. Usa sem dó. Deixar bem claro que eu estou limpando mesmo. É só pra guardar, tá? Apesar, quando ele tirar ele daqui, ainda vai ter outra limpeza, né? Porque eu não consigo limpar aqui atrás. Assim, eu não consigo. Ainda tem aqui, né, os botões aqui. Eu não consigo limpar direitinho, né? Mas, pelo menos, né? Pra mais... Pra ficar melhorzinho. Aguardar. Pronto. Vou tirar aqui. Esse aqui eu já não uso mais, assim, tá, gente? Então, esse aqui eu deixo mesmo. Vou deixar aqui. Tem que repor o meu armário aqui. Não tem nem... O papo angelo que tá pouco aqui. Depois, tem que arrumar. Ó, eu deixo tudo aqui, pessoal, ó. Já deixo uma cestinha, ó. Fica tudo aqui, ó. Tá? Sujê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. e depois eu vou repor aqui o armário eu não vou colocar mais a luvinha não porque não precisa mais né tá tão quente essa luva não esquentou foi mais aqui dentro eu vou repor aqui Aí gente, o sol começou a aparecer agora, tá? Por isso começou a esquentar. Daqui a pouco eu vou tirar essa roupa, vai ficar muito quente. Eu só vou tirar a minha lixeirinha. Só pra ir da lixeira, né? Também não posso deixar aqui dentro, não. Já tem que tirar. E eu tenho que deixar o espaço aqui limpo. Pra quando... Pra quando... Né? Já tem que deixar o espacinho limpo pra eles. Aqui no Japão, gente, a curiosidade, pra quem não sabe, tá? Aqui a gente não se usa jogar... Tudo bem, esses aqui, né? Eu uso sempre na lixeira, tá? Eu uso na lixeira esse aqui. Às vezes também, quando a gente acaba de usar, acaba já levando pro lixo mesmo, tá? Mas, quando tá com preguiça, põe na lixeirinha. E, papel, assim, tixo, né? Papel que nós usamos, tá? Papel higiênico não é usado no vaso, tá? Põe no vaso e dá descarga. Não é igual no Brasil. Hoje no Brasil eu já não sei como que é. Mas eu sei que no meu tempo era assim, tinha cesto. Falta de higiene, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Vou fazer o quê, né? Se é assim, né? E era meu tempo. Hoje eu já não sei como que é no Brasil, tá? Aí, e... Então, usava, né? O papel higiênico e colocava no cesto, no Brasil, né? Dentro da sacolinha lá no cesto. Depois amarrava e colocava no lixo. Aqui no Japão, não. Você já põe direto no vaso. Usou, colocou no vaso e pronto. Deu descarga. Então, ó. Nota 10. Espero que no Brasil também seja assim hoje, né? Não sei. Tá? E... E é isso aí. Pronto. Agora já tirei a minha lixeira. Vou deixando pra cá. Vou dar mais uma descarga. Vou dar mais uma descarga. Porque logo, logo o toio já vai vir pra mexer aqui. E agora, por último, gente. Eu vou colocar esse aqui. Eu deixo no vaso. Não tem problema. Esse aqui, ele vai ficar no vaso. Ele é perfumado, tá? Eu vou colocar dentro. Tá bom? Ele é perfumado. Então, ele fica assim. Ele vai ficar agindo. Não tem problema. Aí, a primeira pessoa, né? Que for o privilegiado de usar um vaso limpinho, cheirosinho, né? Então, tem que ter cuidado. É aqui em casa, sim. Não só aqui. Em todos os lugares que eu vou. Qualquer banheiro. Antes de usar, nem que esteja limpo e impecável. Eu sempre dou descarga antes de usar. Mesmo na minha casa, eu faço isso, tá? Eu nunca uso. Eu nunca sento no vaso com aquela água parada, né? Primeiro, é na minha casa. Isso já vem de casa, entendeu? Eu dou descarga e depois eu uso, tá, gente? Então, eu uso esse produto aqui, ó. Ó, esse é bom, né? Que é um jato. Ele vai bem no... Ó, que cheiro gostoso, gente. Hum, cheirinho bom, maravilhoso. Ai, gostoso. Cheirinho bom, muito bom. Pronto, né? Aí, eu usei ele. Aí, eu vou deixar, né? Ele vai ficar aqui. Olha, ele fica aqui. Desse jeito. Então, a pessoa que for usar, né? Vai dar descarga. Tá? Tá cheio de espuminha aí. Agora, eu fecho. Fechei e pronto. Eu acho que o Toi já tá vindo já pra preparar aqui pra tirar. A minha parte, gente, finalizei. Quem gostou do vídeo já sabe, né? Deixa seu like, comente aí. Fala o que gostou da minha faxina aí. Que é uma faxina praticamente seca. É uma faxina seca. É uma limpeza seca. Quem gostou, essa é a limpeza nossa dos banheiros aqui no Japão, tá? É desse jeito que nós limpamos. Eu não sei outras pessoas, mas eu faço assim. É uma limpeza seca e fácil. Ok? Quem gostou já sabe, né? Deixa aquele like maroto aí. Comente aí. E... Pra o YouTube saber que vocês gostaram. Então, é isso aí. Continue aí nos assistindo, ok? Bye! Bom, galera. O vaso já... Já tá... Já foi tirado. Ainda falta estar tirado, tá? Ainda falta tirar o vaso. Dali ele vai desmontar. Mas agora eu vou desmontar a embalagem. Tá? O vaso já tirou. Agora eu vou tirar os papéis. Tá bom? Ajudando assim do jeito que eu posso. Agora eu vou só tirar agora. Pronto. O papelão daqui. Porque aí ele já vai vir, né? Enquanto eu já vou desmontando o papelão. Aí ele vem. Ele vai tirar o vaso. Pra depois estalar o outro. Enquanto isso eu já vou tirando as embalagens de fora. Tá, gente? Já chegou os funcionários, né, gente? Já chegou os funcionários. Olha os funcionários aí. Agora tá tirando aí, ó. Pra começar a quebradeira. Mentira, gente. Não é quebradeira, não. Pra começar pra estalar. Primeiro vai tirar aquele. O vaso que eu acabei de fazer a faxina. Acabei de fazer a faxina. Só que eu coloquei o produto ali dentro, né? É pra deixar agindo mais perfumado, tá, gente? Mas só que o Toyo acabou dando descarga. Porque como vai tirar. Então ali dentro não pode estar com água, tá bom? E agora já desmontei a embalagem do vaso lá. Já tirei. Já desocupei. Agora eu só vou levar isso lá no fundo. E eles vão começar a tirar aquilo ali. Só que eu vou voltar depois. Porque o espaço aqui é muito pequeno. E tem duas pessoas lá no banheiro, tá? Então é isso aí. Vai. Nos acompanha aí. Meu bebê. Eu vou se ver, mamãe. Aqui, gente. Agora eu tô ali. Tá tirando... Como fala? O outro vaso. Tá bom? E... Aqui são os motorzinhos, né? O motorzinho do vaso. Tudo. Tá? Então é isso aí. Agora ele tá ali no coisa... Tá desmontado aqui, tá? Desmontou aqui. Por enquanto vai ficar aqui. Enquanto o toy desmonta o outro lá. E... Ele tem que puxar a água lá de dentro. Porque senão vai virar a maior... A maior melequeira lá, tá? Então é isso aí. Enquanto isso... Já volto, tá? O vaso vai ficando por aqui. E aí... E aí...